Boa tarde, sexto ano. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos começar o capítulo 4, tá bom? Nós vamos falar de mitologia. Percebam, essa imagem aqui, logo, é uma figura mítica. E o que é uma figura mítica? Agora, perceba que tem um corpo de queite, gente, a cabeça de queite, um animal, um elefante. E aqui nós temos o que? Vários braços. Então, isso é considerada uma figura mítica. E é isso que nós vamos conversar nessa parte de hoje. E vamos lá? Então, antigamente, sentia uma necessidade de se ter a filosofia. E a filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga. E ela tinha a pretensão de explicar a origem do homem e do mundo de forma racional. Só que eles não tinham a filosofia. E aí, como eles faziam pra explicar tudo isso? Então, eles encontraram o quê? Eles criavam histórias com elementos fantásticos. Tá? Explicando a origem do mundo. E também os sentimentos. Eles procuravam, através da mitologia, explicar tudo isso. Por quê? Porque foi a forma daqueles povos encontravam pra explicar a origem do mundo. E isso pode dizer que mitologia é mentira? Não. Por quê? Porque era a maneira que eles tinham, naquela época, de explicar tudo isso. Tá bom? E também a gente tem que ver que isso foi muito tempo atrás, tá? E aí, tudo depois foi explicado o quê? Com a filosofia. Foi tudo explicado de forma racional. Tá bom? Então, nós vamos falar desses elementos fantásticos. Tá bom? E aí, o que é mito? É natural do ser humano tentar entender alguma das questões como... Como foi a criação do universo? A vida? Como foi a minha vida? Como é que surge a vida? Como é que é a morte? Nossas emoções de amor? O que é que acontece isso? E aí, para responder essas questões, povos de diferentes lugares e épocas criaram mais diversas narrativas. E o conjunto dessas narrativas é que foi dado o nome de mitologia. A mitologia, as histórias fantásticas. Na mitologia, tudo é bem cheio de quê? De muita história. De seres fantásticos e emocionantes. Com o que também eles refletem a relação também de cada povo. Também, tudo isso era relacionado a cada povo, a cultura de cada um e a espiritualidade. Tá bom? E aqui nós vamos ver alguns seres mitológicos que vocês conhecem muito mais do que eu. Aqui é o Poseidon. O que é Poseidon? É o deus dos mares. E vocês lembram? Quem assistiu atualmente Aquaman? Quem assistiu o filme Aquaman? E viu muito bem essa história falando de Poseidon. Aqui Hades, o deus da guerra. Aqui Hades é a deusa da ame do casamento. Esses aqui são os deuses da mitologia gringa. Tá bom? Aqui nós temos os deuses da mitologia egípcia. Tá? Temos Aíses, Osiris, Sete e Népte. Conta a história que todos esses eram deuses e eram irmãos. Tá bom? A maioria aqui são irmãos. Nós temos aqui também, nós vamos falar de mitologia também no Brasil. E aqui nós temos também, nós vamos falar desses também que estão na mitologia do Brasil. Que é o Tupã, a Jaci e o Guarací. E todas essas narrativas, elas existem há milhares de anos e são transmitidas de geração a geração. Por isso mesmo, essas narrativas orais mudam constantemente, sendo interpretadas por a quem ouvem e para quem as reconta. E assim elas se transformam até os dias atuais. Ou seja, existe um processo, existe uma mudança, porque tudo vai se modificando. Tá bom? Nós vamos falar os mitos. Temos, ele é dividido em temas e personagens. Os mitos, no geral, podem ser nomeados de acordo com os seus assuntos. Tá bom? Os seus assuntos principais, eles se dividem em dois tipos. Mitos de cosmogomia, que eles explicam a criação do universo e a origem de tudo que existe. Ou seja, o texto do cosmo faz referência ao universo. Egonia é a ideia de geração ou criação. Tchau.